Oi gente, tudo bem? Aqui é Simone Santana, consultora de Beleza Natura e o papo de hoje é de consultor para consultor. Então se você for consultor natura, continue assistindo esse vídeo que eu tenho uma dica bem legal pra você. Desculpe a iluminação desse vídeo, mas é que tá nublado o tempo hoje, a luz da minha cozinha é faquinha e vamos lá o que interessa, tá bom? Seguinte, nós consultores natura temos uma conta natura no qual fomos obrigados a abrir, correto? Sim, fomos obrigados a abrir essa conta. Sendo que nem todo mundo consegue acessar essa conta, movimentar essa conta através do aplicativo consultoria. Deixa eu ver se ele tá instalado aqui nesse celular, eu acho que eu desinstalei já. Aqui consultoria, tá? Esse aplicativo aqui que a gente já conhece. Vamos ver se ele abre aqui. Porque eu já tô com outro celular e tô usando em outro celular. Tá? Esse aqui tá de backup, né? Então vamos lá. O que que acontece? A gente, a natura nos indica a usar, a movimentar a nossa conta através desse aplicativo. Tá? Consegui acessar aqui sim. E a gente tem no menu, assim que a gente adentra o aplicativo, nós temos no menu, tá? Aqui ó. Minha conta, correto? É aqui que você movimenta aí a sua conta natura, deveria, né? Aí, quando você clica em minha conta, carrega os dados e tal. Tá aqui, eu consigo visualizar perfeitamente a minha conta no aplicativo consultoria. Se você consegue, beleza. Tá? Vamos supor, eu quero transferir aqui, aí pede pra ativar um token, tá? Você já pode pagar boletos e tal. Gostaria de ativar esses serviços agora? Tá. Você pode clicar em ativar. Provavelmente vai pedir pra que eu, é... Para a sua segurança, vamos pedir alguns dados do seu cartão. Enfim, eu não vou ativar nada aqui porque eu não tô usando nada aqui, tá? No aplicativo. E tem gente que mesmo fazendo esses passos não consegue fazer transferência ou que não consegue acessar a conta, enfim. Tá? A dica de hoje é você que não consegue acessar a sua conta, você tem um dinheirinho lá na sua conta natura. Show. Tenho isso, mantenho o dinheirinho, não consigo movimentar. Hoje mesmo uma pessoa comentou aqui num vídeo meu anterior, tá? Que não consegue acessar a conta natura, tenho dinheiro e não consegue me movimentar. O que você vai fazer? Essa dica é pra você. Eu vou explicar a seguir, tá? Como você vai fazer essa movimentação da conta, da sua conta natura, através aí do... Estranho, viu? O negócio ali estranho. Tá, vamos lá. Voltando. É... Através de um aplicativo chamado Super Digital. Tá? No qual você vai baixar. Você não vai fazer cadastro algum. Você vai simplesmente baixar, colocar o seu CPF, conforme eu explico aí no vídeo. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque tem outros consultores também com essa mesma dificuldade de acessar a conta natura. Tá? Compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Caso eu saiba responder, eu vou responder. Tá? E seja feliz aí com o aplicativo Super Digital, que é um aplicativo de conta digital do Banco Santander. Beleza? Um beijo e continue assistindo o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. O que que você vai ter que fazer? Tá? Você já tem a conta natura, já cadastrou sua conta, sendo que você não consegue acessar, beleza? Não consigo acessar pelo site consultoria. O que que eu faço? Eu tô com mil reais na minha conta e eu não consigo movimentar, porque eu não recebi meu cartão, eu não recebi, eu não consigo fazer login na minha conta. E aí? Já liguei pra natura, ninguém resolveu, enfim. Né? Vários casos a gente sabe que acontece, infelizmente. Eu indico você, consultora de beleza natura, que já tem sua conta, tá? Sua conta natura, que é uma conta digital de Santander, a baixar esse aplicativo chamado Super Digital Brasil. Vai lá no Play Store do seu celular e digita Super Digital Brasil. Digitou? Vai clicar em instalar o desenho, né? O ícone é esse desenho aqui de um S. Clica em instalar, tá? O meu já está instalado. Então eu vou... Quando você clicar em instalar, você vai entrar com o seu CPF e com sua... Aliás, digita o seu CPF e toca em esqueci senha. Beleza? Aguarde. Chegar no seu e-mail, uma notificação pra você entrar com um código token, que é um número, um código de dígitos, tá? No qual você vai digitar no aplicativo Super Digital. E vai chegar também por SMS, porque ele vai ter que confirmar esse código token, é de segurança, pra você confirmar que você é você mesmo, tá? Que você está em posse de todas as informações pra adentrar essa conta que já existe no sistema do Santander, tá? Que você vai acessar através do aplicativo Super Digital. Feito isso, digitou seu CPF, tocou em esqueci senha, aguarde o token, digita lá e você vai abrir o seu aplicativo senha e depois disso você vai acessar o aplicativo através de uma senha que você vai criar depois desse... de receber esses dois códigos token, tá? Tanto por e-mail quanto por SMS. Tá claro? Alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Feito isso, você vai digitar, tá? A sua senha que você criou dentro do aplicativo, eu vou digitar aqui a minha senha. E caso você tenha saldo já na sua conta, você vai visualizar o seu saldo, eu tenho um saldo aqui de R$60, tá? Que foi uma transferência que eu recebi. Eu posso transferir esse valor pra uma outra conta minha ou pra conta de terceiros, né? Nós sabemos que nós, consultores de Natura, temos direito a realizar uma única transferência no mês, né? Acima disso a gente paga uma taxa. Nós podemos pagar contas ilimitadas através desse aplicativo também, do Super Digital. Aqui no Rodapé você pode verificar que tem uma função pagar, tá? E é muito simples. Se você colocou em pagar, é só digitar aqui o código de barras ou fazer com que essa linha vermelha leia o código do seu boleto, da sua fatura, da sua conta que você tenha a pagar. Tá? É só você posicionar aqui que você vai conseguir pagar normalmente. ou digitando aí a numeração do código, tá? De barras. Você pode transferir, tá? Pra outros bancos. É só você preencher aqui as informações, escolher o banco. Você pode transferir pra banco que você quiser. Vai abrir aqui uma lista de opções. Que está demorando a carregar, por quê? Geralmente, pra pagar conta, pra fazer, usar a função pagar, aqui ó, a lista de opções de bancos, tá? Tem vários. É só você digitar aqui o seu banco. Qual o seu banco? Ah, meu banco é o Caixa, Caixa Econômica Federal. Caixa, tá aqui já. É só selecionar, confirma, tá? Preencha os dados do dono da conta, o CPF do dono da conta, a agência e tal. O tipo de conta, também, você vai escolher conta corrente ou poupança. Você precisa saber dessa informação. E vai clicar em continuar, enfim. Vai conseguir fazer a sua transferência normal. Com relação ao sistema de pagamento de, de contas, faturas, etc. Você precisará, pode ser que o sistema, o próprio aplicativo, solicite que você digite um código token, tá? Ah, aí você vai receber isso no seu celular, talvez também por e-mail, agora eu não estou lembrada. Mas assim, é muito simples usar, tá? Aqui você consegue ver, no início, por exemplo, aqui no início, aqui em configurações da conta, eu toquei aqui, ó, em mais, configurações da conta e sua assinatura. É importante você verificar isso aqui, tá? A sua assinatura atual é Natura. Isso aqui já vem automático no sistema, tá? E é 0,00 por mês. Ou seja, você não paga nada pra usar esse aplicativo. Se um dia cobrarem, você já pode reclamar, tá? Porque a sua conta Natura, ela é gratuita pra você. Tá? Você não tá criando uma conta super digital nesse aplicativo. Você já, já existe uma conta que a própria Natura criou pra você, porque você é uma consultora Natura, tá? E ela é gratuita pra gente, beleza? Então, você volta aqui, ó, vai aqui em nossa assinatura, verifica, ela é zerada. É claro que você vai pagar umas taxas se você utilizar acima do limite permitido do que é gratuito pra gente. Então, é isso. Gostou? Compartilhe esse vídeo com as colegas consultoras que, de repente, estão com problema de uso do aplicativo Consultoria pra movimentar sua conta, que é muito fácil usar esse aplicativo e você vai conseguir usar sua conta Natura de boas, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo aí com as colegas, beleza? Um beijo, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.